Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago um vídeo aí um pouco diferente FV4005, vocês não estão acostumados a estar vendo o Titio trazer aí Tanks dessa linha, até mesmo porque eu nunca upei essa linha Acontece que com a conta teste, que agora os criadores de conteúdo têm acesso Eu resolvi testar alguns tanques e fiz aí alguns games bacanas E queria estar trazendo esse gamezinho aqui da FV Que foram 6 disparos para 7k de damage E o tanque é sim um animal Já que eu nunca falei desse tanque antes no canal Vamos falar aqui bem rapidinho das estatísticas dele Ele tem um DPM de 2398, um reload de 28.77 Mas o damage dele é o que? De 1150 na munição AP e 1750 na munição HASH Eu dei uma avançada aqui no mapa justamente porque O time basicamente ignorou ali o field e o time inimigo Nosso time vai fazer o avanço E vai ser basicamente por aqui que esse tio vai começar a se divertir Enfim, é um tanque com muita mobilidade, uma pancada excepcional e sem armor algum Então essa é a brincadeira Bom, aqui na verdade é onde começa a brincadeira Conforme vocês viram aí E eu já mencionei Os dois times basicamente abandonaram ali o field Na verdade o nosso terminou fazendo um avanço E isso aí só mostrou o que? Que uma lateral inteira do mapa ficou vazia Isso aí é péssimo porque o time vai ser flanqueado Vai terminar tendo problema Primeiro disparo, olha só quem vem aí Meu queridão Brazilian Tank Veio que veio, tomou 1807 Um abraço aí pro Brazilian Por sinal também tem um canal Quem não conhece o canal do Brazilian Tank Vai lá, dá uma conferida lá Tem bastante coisa bacana Bastante gameplay E geralmente ele tá sempre fazendo as lives Bom, aqui titio A brincadeira da FV 4005 é basicamente essa Você troca um tiro por outro Se é necessário Troquei aí 507 por 703 Você pode ter um azar, tomar uma morra que explodir Seja lá o que for Mas não foi dessa vez Terminou dando certo E a minha ideia é lógico Não é bater de frente com um time inimigo E sim flanquear Pegar eles pela lateral E conforme vocês vão ver aí Eu tô utilizando munição hash dele Que é o que? Penetraçãozinha de 230 com 1750 de damage potencial Apareceu Já agora aí 1097 Também Mais um disparo Ou seja 3 disparos Feitos Já foram 3 kills E 3k e 600 de damage E você vê aí agora Qual é o grande problema De você abandonar O field Em qualquer lugar O Henrique apareceu aí Eu dei bobeira Podia ter atirado ali Basicamente na entrada da tank Pegava a lateral do tank Com certeza teria dado mais damage Acredito eu Enfim O suficiente Tá aí Pois sim Mora E vamos pra frente E agora Titio Vai esperar esse reloadzinho E Efetuar O próximo disparo É lógico É Faço mira aí 277 Espero Mas eu vejo Que o IS-4 Tá vindo aí O IS-4 Pegou aí Um tirinho 1749 Cara Quando eu digo Que esse tank Não é de Deus Não é de Deus Eu não tenho ele na minha conta Mas Com certeza Eu vou estar Upando ele Vou estar pegando Esse tank Na minha conta Pra gente poder Brincar um pouco mais E Titio agora Pega aí 1060pp Bonitão Terminou Tomando um disparo E olha só o type 5 Type 5 não sei onde é que acertou Deu 385 Tá utilizando a gaia Se tivesse utilizando munição gold O damage teria sido muito maior Então meu querido Você que joga de type 5 Se quiser dar damage O negócio Não é esse Vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça de deixar seu like no final Um abraço pra vocês E até mais pessoal